E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vou pagar um débito. Finalmente a gente vai fazer a resenha desse livro aqui, Cães do Asfalto, do Conrado Ribeiro. Faz tempo que ele mandou esse livro para a gente, tem o vídeo do unboxing aqui no card. Acabou que o livro passou na mão de nós três e ficou por último para eu ler. E por conta da pandemia, essas coisas todas, questão do isolamento, acabou que a gente nunca se reuniu para fazer o vídeo dessa resenha. E eu demorei demais para ler também ele. Acabou ficando comigo, na minha mão, e eu acabei demorando tempo demais. Não sei de problema, né? Mas eu li, já terminei de ler faz algumas semanas. Só a questão de cronograma, de gravações, que vai encaixar no cronograma e para fazer a edição desse vídeo. Mas finalmente consegui gravar, editar e tudo está aí para vocês. Bem, o que eu posso dizer do Cães do Asfalto? Cães do Asfalto é um livro que é muito focado em termos de cenário no Brasil. É até engraçado porque o foco dele lá é o Paraná, né? Eu tive um tio que morou lá e tudo. Fui algumas vezes lá ao Paraná e tudo, ao sul, mas faz muitos anos. Então, eu lendo o livro e falando daquelas cidades, né? Nas estradas, as paisagens e tudo. Obviamente, muito diferente do que eu fui, quando eu fui, né? Quando eu vi. Eu lendo, né? E imaginava com a ideia de quando eu era criança, quando eu fui lá e tudo. Bem interessante a leitura nesse ponto. Mas assim, o que é que se trata a história, né? A história é do Gabriel Donovan, que ele é um jovem, uns vinte e poucos anos, que teve uma tragédia, uma tragédia se abateu sobre a sua família, né? E ele ficou meio perdido no mundo, perdido na vida e tudo. E até que ele começou a ter pesadelos, né? Com relação a essa tragédia. E ele resolveu ir atrás de se reencontrar com o seu passado e com a sua família e tudo. Entendeu as coisas que aconteceram, se reconciliar com tudo, né? E acabar se descobrindo também nessa jornada. Então, é um livro que temos essa questão da jornada interior, né? A busca pelo entender o passado, né? As suas raízes, de onde você veio, quem você é. No caso do Gabriel aqui, do livro. E com não apenas essa questão de existencial, né? Mas também com o toque sobrenatural e o toque do RPG também. Por quê? O Conrado, ele é jogador de RPG. E esse livro veio inspirado nas mesas de Lubisomem Apocalipse que ele jogou. Então, é assim, é quase... Aqui eu lendo, eu joguei Lubisomem Apocalipse. Não joguei tanto quanto o Vampira Máscara, né? Mas eu joguei, né? E eu lendo o livro, eu me remetia muito àquelas coisas que a gente jogava mesmo, tal da temática mesmo do jogo. E é muito interessante, muito legal isso. Dessa aproximação. Você vê, quando você... Você que jogou, que joga, que conhece Lubisomem, quando você lê, você identifica as coisas, você identifica até a tribo que o personagem lá faz parte, as criaturas, como sendo uma criatura, por exemplo, uma criatura da Weaver, né? Você identifica tudo isso. Pra quem conhece Lubisome Apocalipse, é um deleite, sim. E uma ótima inspiração, inclusive, também. Pra você montar a sua história, né? Porque ele bebe muito nessa fonte. Ele vai no âmago do que é o jogo, né? O Conrado, ele entendeu o que é o Lubisome Apocalipse, né? Aqui no livro tem, principalmente, uma das vertentes, que é a questão de descobrir o seu eu interior, né? Descobrir quem você é. Aceitar a mudança que a vida lhe traz, né? No seu eu interior, conforme você vai amadurecendo. E... Outro enfoque do jogo, né? A questão do meio ambiente e tal, da natureza, da preservação da vida, né? E que a vida natural, a vida animal, enfim, ela tem algo além, né? Ela faz parte da alma que é o todo planeta. Então, esses foram dois dos alicerces do Lubisome Apocalipse, né? Basicamente, um deles tá aqui. Então, você quer aquela aventura, de ver aquela aventura mesmo, raiz mesmo, daquilo que a gente joga, né? Na mesa, tá aqui. Tá aqui. Esse livro tem, né? E é muito legal. E dá pra você se inspirar. Eu fiquei com vontade de jogar a lenda do livro. Verdadeiramente. Fiquei com muita vontade de voltar a jogar Lubisome Apocalipse. Poderia ser até o Forsaken também, né? Acho que é o Abandonado, que ficou aqui em tradução portuguesa. Do... Cônicas As Tevas. Ficou com vontade também, que o Forsaken é muito legal. Mas, assim, é um livro que tem outras coisas também legais nele, que são as referências. Aqui tem muita referência, cara. A questão de música. Você vai pegar muita referência de música aqui. E é uma coisa que ele não esconde. Tá lá, assim, a referência da camisa da banda, o som que tá tocando, o nome de algumas pessoas. Enfim, tá lá. Tá lá. A situação, às vezes, do que tá na letra de uma música, tá lá também. Você pega essa referência. E tem uma coisa que é muito bacana, que são... Acho que são mais... Quase como easter egg do livro. Que você acha muita coisa relacionada a automobilismo, a um motociclismo também. É... Porque eu... Principalmente aqui, ó. Você vê logo. Cândido Asfalto, o personagem principal tem uma... Uma miragem. 650. Muito bacana. Eu acho que era... Acho que era o Sanói que tinha uma miragem. Não. O Sanói tinha a virago. O Sanói tinha uma virago. Eu me lembro. E tinha uma moto lá. Que a gente chamava aquela moto Kamen Rider lá do Xilitos também. Que ele tinha. Uma moto Playmobil. Mas... Ele vai amar essas referências. Mas o... Tem muita referência a essa questão de automobilismo, motociclismo também. Essa cultura de... Do... Motoqueiro, né. Da estrada. Enfim, do clube de... Os clubes de motos, né. Eu tenho muita referência a isso. E é engraçado que... Se você curte automobilismo, Fórmula 1. Você vai pegar aqui e acolá. O nome de uma pessoa, né. Referenciando a um piloto de Fórmula 1. Por exemplo... Um que eu... De cabeça que eu me lembro aqui é o Hélio De Angelis, né. Que tá aqui. Que é um piloto de Fórmula 1. Tem um personagem aqui referenciando ele. E até o grafismo, né. Dos capacetes. Me lembra... Descrição do grafismo dos capacetes. Me lembra muito o grafismo de capacete piloto também. Então, tudo isso é muito bacana, né. Do livro. Então... É um livro que tem muita... É... Substituição. Eu não vou entrar tanto assim na história. Dele. Pra não dar spoiler. Certo? Se bem que... Um... Na... Aqui na quarta capa já dá um... Na sinopse dele já... Diz um bocado de coisa. Eu acho que deveria dizer menos... Do que tem aqui. Porque ele acaba entregando muita coisa interessante do livro. Mas assim... O Gabriel Donovan, né. Ele teve essa perca da família e tudo. E ele vai atrás... É... Das origens dele. Do... Do sem reencontro. Se... É... Se colocar em paz. Botar uma pedra em cima daquele... Dos traumas que ele... Sofreu, né. Das percas que ele sofreu. Tentar... Entender. Tentar aceitar... Essas percas. E... Também se reconciliar com o pai. Reencontrar tio. Enfim. Essas coisas todas. E nesse... Meio... Meio tempo. Nesse caminho. Parece muita coisa... Estranha. Sobrenatural com ele. Tudo. Uma coisa que eu critico um pouquinho... Agora. É que... O... O Gabriel... O... O personagem principal. Ele... Age com muita naturalidade. Assim... Com as coisas meio esquisitas. Que acontecem com ele, né. Com o ao redor dele. Eu... Eu acho que assim... Até pela faixa etária dele e tal. A gente entende até porque que... Ele age de certa maneira. Alguns pontos do livro. Mas... A partir do momento que você não tem... Aquele conhecimento do que se tá... Tá se passando. Você fica... Eu fico assustado. É tipo... O cara vê um... Você na moto, na estrada. Sozinho. Alta velocidade. Na chuva. Ver o... O cara... Ver um... Um cara correndo, assim. Te alcançando na moto. Não é coisa que você vai... Você vai parar um pouquinho. Vai respirar. Tomar água. Ver. E... Vai-se embora, né. Não vai... Não vai querer muita conversa com aquilo. Mas fora isso, assim... Eu... O que eu acho que o... O Gabriel... Ele é tipo aquele personagem que... Se eu conhecesse... Eu ia ficar... Se fosse uma pessoa real... Pelas atitudes que ele toma, né. Algumas vezes. Eu ia ficar com muita vontade de dar um chute na... No... No... No joelho dele... É... Constantemente, né. Porque ele tem umas atitudes meio... Meio... Meio, assim... Sacana, né. Com algumas pessoas próximas a ele. Mas aí você até entende... A razão disso... Por conta do pai. Quando você conhece o pai dele. E vê como ele é, né. Você até entende por que dele ser assim. O Gabriel. O pai dele é... É bem duro, bem... Enfim. Que já diante das esquisitícias. Das coisas sobrenaturales que acontecem. O pai dele já é mais... Mais... Não vou dizer impassível. Mas... Ele age com mais tranquilidade. Até porque ele tem um conhecimento maior sobre aquilo, né. Tem uma vivência maior sobre aquilo. Ao longo da história você vai compreendendo... O quão o envolvimento do pai do Gabriel. Agora fugiu o nome dele. Tá com aquela história, né. Com comprometimento, melhor dizendo. E assim... A escrita... No início do livro. Ela... Foi um pouquinho difícil pra eu engrenar. De fato. Demorou um pouquinho. Acho que eu demorei uns... Dois capítulos pra engrenar a leitura. E depois fui. Eu não consegui ler o livro todo do jeito que eu gosto de... Continuamente. Porque tem outras coisas pra eu ler. Não só coisas do canal. Mas coisas de trabalho mesmo. E que acabaram atrapalhando a leitura do Câmbio do Asfalto. A leitura das coisas do canal. E as coisas que eu já vinha lendo. Enfim. Acabou embolando tudo. Me atrapalhou bastante. Mas o Câmbio do Asfalto. Eu não sei se ele tá mais disponível no formato físico. Eu gosto. Eu gosto muito do formato físico. Eu prefiro pra ler. Na realidade. Mas ele tem no... No... Na Amazon. No Kingdom. Né. Você pode baixar. Comprar na Amazon. No Kingdom. Baixar. E se... Eu acho que talvez se eu não encontrar o link pro livro físico. Conrado. Se você estiver assistindo a esse vídeo. E tiver o link pro livro físico. Coloca aqui nos comentários. Por favor. Tá bom? Obrigado. Mas... Eu vou colocar o link para o... A loja da... Na Amazon. No Kingdom. Que você pode... É barato, né? O livro no Kingdom tá barato. Acho que tá uns 5 reais. Um pouco. 6 reais. Volta disso. E uma possibilidade. Se você tiver um aparelho, melhor ainda. Que é gostoso demais de ler. Usando o aparelho do Kingdom. O KF tem um. E eu sou louco pra comprar. Bem. O que eu posso dizer. O livro é bom. É muito bom. É empolgante. Deu vontade de jogar. Lubisome Apocalipse. Lubisome Forsaken. Deu vontade de ler mais. Certo? Eu sei que o Conrado. Ele tá escrevendo a continuação. Certo? Que é o livro. Então, sabe que é o livro 1. O final, ele deixa esse gancho enorme pra continuação. Que me deu muita vontade de continuar lendo. Certo? Talvez... Tem muitos personagens legais aqui. Que talvez uns contos, assim, relacionados a esses personagens. Talvez seja legal também. Tem muito personagem legal aqui. E é o pai também do... O Gabriel, assim, eu... Pra saber as coisas do passado dele e tudo. Algumas aventuras do pai do Gabriel também. Talvez sejam interessantes. Daquela turminha lá que ele tem lá de caça. Mas é isso aí, pessoal. É um livro muito bom. Recomendadíssimo. Certo? Vai te deixar com vontade de jogar RPG. E vai servir como inspiração. Pra você montar personagens. Pra montar aventuras. Certo? E essa... Essa finalidade desse quadro. Dessa resenha. Dicas de leitura. Indica coisas que vão te inspirar... Você a jogar RPG. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida. Aquele joinha. Se você não é assinante no canal. Assina o canal. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza, pessoal? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Música